Do século XV até a segunda metade do século XIX, a Inquisição condenou milhares de pessoas na Espanha e nas suas colônias e prendeu inúmeras outras. O objetivo da instituição era erradicar a heresia e, para isso, não tinha receio de perseguir, castigar e eliminar pequenos inocentes e até famílias inteiras. No vídeo de hoje vamos saber por que a Inquisição Espanhola foi pior do que você pensa e contamos com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos ao vídeo. Entre 1499 e 1506, Córdoba esteve sob o domínio de Diego Rodrigues Lucero, um inquisidor apelidado de O Portador das Trevas. Lucero não hesitava em usar sua autoridade para infligir o sofrimento. Um exemplo dessa tirania foi o destino de Julian Trigueiros, que foi enviado à fogueira para que ele pudesse tomar sua esposa. Outra amante do inquisidor foi condenada à mesma punição, levando consigo os pais e o marido de uma mulher inocente. Não importava se alguém era convertido ou nascido cristão, se fosse camponês ou nobre, ninguém estava imune às suas ações desmedidas. Castigos e ameaças eram suas ferramentas para extrair confissões, e o destino daqueles que cruzavam seu caminho era selado nas chamas. Apenas em junho de 1506, Lucero pronunciou cem sentenças, uma marca sombria de como ele era implacável. Finalmente, o povo de Córdoba estava farto de seus feitos e um ousado marquês enviou seu exército para atacar e libertar os prisioneiros de Lucero. Embora o inquisidor tenha conseguido escapar, o estrago que ele causou foi tão escandaloso que o mestre inquisidor o mandou prender em 1508. Lucero recuperou sua liberdade, mas seu fim veio rápido, naquele mesmo ano em Sevilha. O reinado sombrio do portador das trevas havia finalmente chegado ao fim, deixando para trás uma cidade que, por enquanto, respirava aliviada. Em 1620, o viajante escocês William Litgold foi preso por inquisidores na cidade portuária de Málaga. Os inquisidores suspeitaram que Litgold era um espião inglês, mas não conseguiram encontrar nada incriminatório nos seus bens. Eles admitiram a Litgold que ele era inocente, mas decidiram mantê-lo sob custódia por causa das notas que ele escreveu criticando o catolicismo em seus livros. Os inquisidores acusaram Litgold, agora um calvinista, de ser um herege. Ele foi açoitado e passou tanta fome que os inquisidores temeram que ele padecesse. Na verdade, Litgold só foi mantido vivo graças a dois cativos, um negro e outro muçulmano, que lhe davam comida em sua cela. Quando ele ainda se recusou a retratar suas crenças religiosas, foi condenado à fogueira. Felizmente, o governador de Málaga interveio pouco antes de o inocente escocês ser eliminado. Ele ordenou que Litgold fosse libertado e enviado de volta para a Inglaterra. Foi uma recuperação difícil e seu braço esquerdo ficou permanentemente incapacitado devido os martírios da Inquisição. Mas Litgold sobreviveu e, um tempo depois, escreveu um livro sobre suas viagens. A Inquisição Espanhola foi usada principalmente para erradicar a heresia, mas às vezes também processava pessoas por outros delitos. No Reino de Aragão, por exemplo, a Inquisição foi autorizada a tratar de casos de sodomia. Tal como no resto de Espanha, onde a sodomia era tratada por tribunais seculares, a Inquisição inicialmente tratou-a como um crime capital. Em 1633, a Inquisição Aragonesa parou de aplicar a pena capital por sodomia, mas só depois de terem realizado cerca de mil julgamentos. Um dos muitos homens que pereceram nesses julgamentos foi Joseph Paris, um professor universitário que foi detido em 1613 por supostamente ter se aproximado de dois de seus alunos. Enquanto esperava na prisão, Joseph aparentemente enlouqueceu, então a Inquisição lhe forneceu um médico. A princípio, ele só seria multado e banido. Mas então, ele se encontrou com um procurador, dizendo ao homem que as acusações contra ele eram verdadeiras e que ele estava tendo um caso com seu médico na prisão. Foi uma péssima ideia da parte de Joseph. O procurador era tecnicamente seu letrado, um advogado contratado pela Inquisição. Para a infelicidade de Joseph, o tal letrado tagarelou, e ele e seu médico foram eliminados. A Inquisição foi criada no Reino de Aragão em 1484, mas a rica comunidade de conversos, ou convertidos, imaginou que iria combatê-la. Quando o inquisidor Gaspar Juglar faleceu repentinamente, correu o boato de que os convertidos o haviam envenenado. No ano seguinte, alguns conversos organizaram uma conspiração para eliminar outro inquisidor, Pedro de Arbués. Em setembro de 1485, Arbués faleceu após ser atacado por um grupo de mercenários numa catedral. O caso gerou indignação pública e a Inquisição rapidamente revidou como vingança. Eles prenderam centenas de pessoas e descobriram e eliminaram a maioria dos principais conspiradores. Ironicamente, antes de Arbué ser eliminado, muitas pessoas em Aragão odiavam a Inquisição. A conspiração dos conversos pretendia enfraquecer a então nova instituição. Mas tudo o que a ação realmente fez foi deixar os responsáveis pela Inquisição ainda mais preparados. Em 1580, o português Luiz de Carabajal de la Cueva chegou com centenas de colonos ao México para criar uma colônia para os espanhóis. Sua irmã, Francisca Nunes de Carabajal, junto com o marido e oito de seus filhos, também compareceram. Luiz colonizou e governou o atual estado de Nuevo León, mas Francisca e sua família mais tarde se mudaram para a cidade do México. A vida era ótima na cidade do México até 1590, quando a Inquisição prendeu repentinamente Francisca e sua família. Os Carabajals, uma família de conversos, foram acusados de praticar o judaísmo. Infelizmente, sob duros castigos, a família se desfez. Francisca confessou que o marido e os filhos eram culpados, enquanto o filho Luiz Júnior testemunhou contra a mãe e os irmãos. Em dezembro de 1596, Francisca e cinco dos seus filhos foram jogados na fogueira. Seu marido faleceu antes da pena ser aplicada e um filho chamado Baltazar escapou da Inquisição fugindo da cidade. Outra filha, Mariana, foi eliminada seis anos depois. Apenas os dois filhos mais novos de Francisca, Anica e Miguel foram poupados. No século XVIII, a Inquisição espanhola entrou em declínio. A nova dinastia Bourbon da Espanha centralizou e reformou o país, enquanto, de certa forma, o iluminismo prejudicou a credibilidade da Inquisição. Durante todo o século, apenas quatro julgamentos da Inquisição resultaram em pena capital. A última pessoa condenada pela Inquisição foi um deísta chamado Caetano Ripoll. O professor foi essencialmente preso por negligenciar a educação religiosa de seus alunos. Em julho de 1826, após dois anos de prisão, Caetano foi pendurado na corda por heresia. Após seu falecimento, ele foi colocado em um barril que tinha chamas pintadas, algo que simbolizava a queima. O fato ocorrido com Caetano chocou a Espanha e atraiu críticas de toda a Europa. Neste ponto, a Inquisição tinha sido abolida e revivida duas vezes. Uma vez em 1808 e novamente em 1820. Foi somente no ano de 1834 que finalmente a Rainha Maria Cristina aboliu para sempre a infame instituição. Esses foram os atos inconcebíveis contra a população durante a Inquisição Espanhola. Ficamos por aqui. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Nos vemos na próxima história.